Uma alma é triste e sombria Perguntou a moraria O fardo que lá deixara Uma alma é triste e sombria Perguntou a moraria O fardo que lá deixara A moraria coitada Respondeu-lhe envergonhada Ninguém sabe onde ele para Essa alma entristecida Foi a alfama convencida Que esta hora pudesse informar Esta alma entristecida Foi a alfama convencida Que esta hora pudesse informar Alfama diz nem tão alto Vai até ao barro alto Lá o deves encontrar Para lá se dirigiu E o moderno fado ouviu Com desagrado vem sair Para lá se dirigiu E o moderno fado ouviu Com desagrado vem sair Como o fado está diferente Do fado de antigamente Daquilo que eu cá deixei Afinal Afinal Sabem quem era? Era a alma de severa Procurando o fardo seu Afinal O direita ao céu Tão diferente O fado ouviu Que teve medo e fugiu De não poder entrar ao céu Tão diferente O fado ouviu Que teve medo e fugiu De não poder entrar ao céu Tão diferente O fado ouviu Que teve medo e fugiu De não poder entrar ao céu